Atenção, largada para o terceiro páreo, após a partida atrasou-se dois corpos, extra time, great place toma a ponta, livra um corpo todo, a tucanada sola corre em segundo, em terceiro European, baby em quarto, got a dream, a meio corpo, Vivian Lee, vai passando já extra time para a penúltima ajustada, sobrou para a última, vão da primeira para a segunda metade da reta oposta e great place ensina o caminho, mantém dois corpos de vantagem, a tucanada sola em segundo, European, baby em terceiro, got a dream, corre em quarto, extra time, passou para quinto, a meio corpo, Vivian Lee, sexta ajustada a um corpo, sétimo, vão assim terminando a reta oposta e passam a correr uma grande curva, na ponta great place, desde o larga, mantém dois corpos de vantagem, a tucanada sola corre em segundo, European, baby, passou para terceiro, got a dream, corre em quarto, Vivian Lee, passou para quinto, elas agora passam da primeira para a segunda metade da grande curva, great place, ponteiga, a tucanada sola, segundo, European, baby, terceiro, final da grande curva, aproximam-se da reta, contorna uma curva de chegada e entram pela reta final, a tucanada sola avança para fora, great place, ponteiga, mantém um corpo todo, a tucanada sola corre em segundo, Vivian Lee, avança aberta, vai tentar a terceira, vem junto com a companheira de farda, que é a European, baby, as três, parelham com got a dream, se aproximando, pisar a seta dos quatrocentos, por fora, Vivian Lee, por dentro, European, baby, a parelha da alvarenga, avançando, aberta ajustada, contra European, baby, em segundo, Vivian Lee, ajustada, afanda para fora, com got a dream, e agora vão passar a brigar pela primeira, lá por dentro, European, baby, tem a ponta, a tucanada sola, voltou para segundo, cruzam a faixa final, primeiro, European, baby, segundo, a tucanada sola, terceiro, got a dream, depois, ajustada, Vivian Lee, great place, até extra time, anunciamos, European, baby, número dois, com Carlos Lavor, vamos aguardar o placar.